Bom dia, queridos, bom dia, bom dia a todos, a quarta noite, bom dia a todos, bom dia Rita de Cássia, saudações na luz a todos, Luzia Solange, Elaine, bom dia Liana, bom dia a todos, Liane, bom dia Juramar, bom dia Sérgio Robson, Liana, Elaine, bom dia a todos, queridos, estamos começando a quarta noite, vamos ver a quarta noite, vamos terminar de ver Neemias, vamos escutar os últimos dois capítulos de Neemias, um dia querida, que sorriso lindo, espero que vocês 12 em 12 já tenham feito as chaves, a quarta chave de hoje, não deixem para fazer depois, acordem e já façam a bendita chave, coloquem isso na rotina de vocês, porque muda tudo, Sérgio Robson, Eliane, Luzia Solange, Elaine, Rita de Cássia, todos vocês que são 12 em 12, façam as chaves a hora que vocês acordarem, três minutinhos só, para que vocês possam estar contextualizando, bom dia André, seja bem-vindo, queridos, então vamos a Neemias, vamos terminar de escutar os últimos três capítulos de Neemias, a reconstrução de Jerusalém, muito bom, queridos, bora lá. Seja bem-vindo, Andréia. Seja bem-vindo, Andréia. Neemias, capítulo 11 As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na Santa Cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que ficaram em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes de Jerusalém. Muito bem. Então, bem-vindo aos novos. Estou sem câmera, agora estou com câmera. Bem-vindo aos novos. E escutamos Neemias, 11º e 12º capítulo, amanhã a gente escuta o 13º e final. E vamos para a quarta noite desse livro incrível. É um estudo de caso, não é mesmo? É um caso de estudo clínico, não é? Ele não fala isso, mas é isso. Trata como filósofo e o jovem, mas ele está terapeutizando esse jovem. É isso que ele está fazendo na linguagem clínica. É isso que ele está fazendo. Então, vamos abrir aqui este arquivo. A quarta noite onde fica o centro do mundo essa passou perto quase caí nessa história, pensou o jovem. Na semana seguinte, o jovem visitou o filósofo novamente e, com uma expressão irada, bateu na porta. A ideia de separar tarefas é claramente útil. Você me convenceu da última vez. Mas, parece um modo de vida tão solitário. Separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com outras pessoas. É, para piorar, você quer que eu esteja detestado pelos outros. Se é isso que você chama de liberdade, prefiro não ser livre. Psicologia individual e holismo filósofo, você está parecendo um pouco oncólico hoje. Jovem, desde nosso último encontro, venho com toda a calma e cuidado sobre a separação de tarefas e a liberdade. Esperei minhas emoções sentarem para depois raciocinar. Mas a separação de tarefas não me parece realista. É. Filósofo, tudo bem. Por favor, prossiga. Jovem, separar tarefas é basicamente uma ideia que se resume em definir um limite e dizer, eu sou eu, e você é você. Claro que com isso provavelmente existem menos problemas de relacionamento, mas você diria que é correto viver assim. Para mim, parece um individualismo extremamente autocentrado e equivocado. Quando vim aqui pela primeira vez, você me contou que a psicologia adleriana é também chamada de psicologia individual. Esse termo vem me incomodando faz algum tempo, mas afinal descobri... Mas afinal descobri por que, o que você está chamando de psicologia adleriana, ou psico... Claro que com isso provavelmente existem menos problemas de relacionamento, mas você diria que é correto viver assim. Para mim, parece um individualismo extremamente autocentrado e equivocado. Quando vim aqui pela primeira vez, você me contou que a psicologia adleriana é também chamada de psicologia individual. Esse termo vem me incomodando faz algum tempo, mas afinal descobri por que, o que você está chamando de psicologia adleriana, ou psicologia individual, é essencialmente o estudo de um individualismo que leva as pessoas ao isolamento. Filósofo, o termo psicologia individual, criado por Adler, de fato tem certos aspectos que podem levar a uma compreensão errada. Explico, em primeiro lugar, etimologicamente falando, a palavra individual tem o sentido de indivisível. Jovem, indivisível. Filósofo, sim. Em outras palavras, é a menor unidade possível, portanto não pode ser decomposta. Ora, o que exatamente não pode ser dividido? Adler era contrário a qualquer tipo de sistema de valor dualista que tratasse a mente separada do corpo, a razão. Separada da emoção ou a mente consciente separada da inconsciente. Jovem, qual o objetivo disso? Filósofo, por exemplo, você se lembra da história da estudante que me procurou porque tinha medo de curar. Porque ela desenvolveu o medo de curar. Na psicologia adleriana, os sintomas físicos não são considerados de forma separada da mente, psique. Mente e corpo são vistos como uma coisa só, indivisível. Quando a tensão se instala na mente pode fazer braços e pernas tremeren ou o rosto enlubecer. Já o medo pode fazer o rosto empalidecer. E assim por diante. Jovem, bem, com certeza, partes da mente e do corpo estão ligadas. Filósofo, o mesmo vale para a razão e emoção, e para a mente consciente e a inconsciente. Uma pessoa normalmente controlada não espera surtar e começar a gritar com alguém. Não somos acometidos por emoções que existem independentemente de nós. Cada um de nós é um todo unificado. Jovem, não, não é verdade. É exatamente por termos a capacidade de ver mente e corpo, razão e emoção, mente consciente e inconsciente como coisas distintas que obtemos uma compreensão correta das pessoas. Isso não é um fato. Filósofo, claro que mente e corpo são coisas separadas, que razão e emoção são diferentes, e que tanto a mente consciente como a inconsciente existem. Mas, quando alguém tem um acesso e berra com outra pessoa, é o eu como um todo que está altando por berrar. Ninguém pensaria que emoções que existem independentemente ou seja, sem relação com as outras intenções podem produzir a voz que berra. Quando separamos o eu da emoção e dizemos foi a emoção que me fez fazer isto, ou a emoção tomou conta de mim e não pude evitar, esse pensamento rapidamente se torna uma mentira da vida. Jovem, você está se referindo à ocasião em que berrei com o garçom, não está? Filósofo, sim. A visão do ser humano como um eu como um todo, um ser indivisível que não pode ser decomposto, é chamada de holismo. Jovem, certo? Mas eu não estava pedindo uma teoria acadêmica para uma definição do indivíduo. Veja bem, se você levar a psicologia adleriana à sua conclusão lógica, ela consiste basicamente em dizer eu sou eu, e você é você, levando as pessoas ao isolamento. A ideia é, eu não vou interferir nas suas coisas, portanto não interfira nas minhas, e vamos continuar vivendo como bem entendermos. Por favor, diga sinceramente o que acha deste ponto. Filósofo, você compreende o princípio básico da psicologia adleriana que diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Jovem, compreendo. A ideia da não interferência nos relacionamentos ou seja, a separação de tarefas provavelmente surgiu para resolver esses problemas. Filósofo, no nosso último encontro, acho que falei que, para formar bons relacionamentos, é preciso manter certo grau de distanciamento. Embora as pessoas que se aproximam demais acabem sem conseguir sequer se falar, também não é bom se afastar muito. Não pense que a separação de tarefas pretende afastar as pessoas. Pelo contrário, enxergue como uma forma de pensar que permite desembarassar os fios complexos dos nossos relacionamentos. Jovem, desembarassar os fios. Filósofo, exatamente. Neste momento, nossos fios estão embarassados nos de outras pessoas. Está uma confusão, e você está vendo o mundo nesta condição. Vermelho, azul, marrom. Verde, etc. Todas as cores estão se misturando. Você acha que é conexão, mas não é. Jovem, então, para você, o que é conexão? Filósofo, da última vez, falei da separação de tarefas como uma receita para resolver os problemas de relacionamentos interpessoais. Mas eles não acabam só porque você separou as tarefas. A separação de tarefas é, na verdade, o ponto de partida para as relações. Hoje vamos aprofundar a discussão abordando como os relacionamentos interpessoais são vistos na psicologia adleriana e considerando que tipo de relacionamento devemos formar com os outros. A meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade jovem, muito bem, tenho uma pergunta. Por favor, dê uma resposta simples e direta. Você disse que a separação de tarefas é o ponto de partida dos relacionamentos. Qual é o objetivo deles? Filósofo, indo direto ao ponto, é a sensação de comunidade. Jovem, sensação de comunidade. Filósofo, sim. É um conceito-chave na psicologia adleriana, e os pontos de vista de sua aplicação têm sido o tema de muitos debates. Na verdade, o que Adler propôs como conceito de sensação de comunidade levou muitas pessoas a divergirem dele. Jovem, parece fascinante. Como é esse conceito? Filósofo, dois encontros atrás, acredito, abordei a questão de como uma pessoa enxerga as outras. Quer dizer, se são inimigas ou companheiras. Agora vamos aprofundar a ideia. Se as outras pessoas são nossas companheiras e vivemos secados por elas, deveríamos ser capazes de encontrar nosso lugar de refúgio. A partir daí, em tese, começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros de contribuir para a comunidade. A sensação de ter os outros como companheiros, a consciência de termos nosso refúgio, é chamada de sensação de comunidade. Jovem, mas qual parte disso está aberta a debate? Parece um ponto quase irrefutável. Filósofo, a questão é a comunidade. Em que ela consiste? Quando você ouve a palavra comunidade, quais imagens lhe vêm à mente? Jovem, existem referenciais como nosso lar, escola, escritório ou a sociedade local. Filósofo, quando Adler se refere à comunidade, vai além do lar, da escola, do ambiente de trabalho e da sociedade local. O conceito é mais abrangente, e inclui não apenas nações e toda a humanidade, mas todo o eixo do tempo, do passado ao futuro e inclui também plantas, animais e até objetos inanimados. Jovem, em... Filósofo, em outras palavras, ele defende que comunidade não é meramente um desses referenciais que a palavra pode trazer à mente, mas se estende a literalmente tudo, o universo inteiro, do passado ao futuro. Jovem, agora você me deixou confuso. O universo? Passado e futuro? De que você está falando? Filósofo, a maioria das pessoas que ouvem o que eu acabei de dizer têm as mesmas dúvidas? Não é algo fácil de compreender? O próprio Adler reconheceu que a comunidade que estava defendendo era um ideal inalcançável. Jovem, que desconcertante, hein? Que tal inverter? Você compreende e aceita essa sensação de comunidade ou seja lá o que isso for que inclui o universo inteiro? Filósofo, eu tento. Porque acho que não dá para entender bem a psicologia adleriana sem compreender este ponto. Jovem, tudo bem, então. Filósofo, como venho dizendo o tempo todo, a psicologia adleriana sustenta que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Eles são a fonte da infelicidade. E podemos dizer o inverso, os relacionamentos são a fonte da felicidade. Jovem, nisso eu concordo. Filósofo, além do mais, a sensação de comunidade é o que mais importa para alcançar a felicidade nos relacionamentos interpessoais. Jovem, continue. Filósofo, a sensação de comunidade também é chamada de interesse social, ou seja, interesse pela sociedade. Agora eu tenho uma pergunta, sabe qual a menor unidade da sociedade, do ponto de vista da sociologia? Jovem, a menor unidade da sociedade. Eu diria que é a família. Filósofo, não, é você e eu. Quando duas pessoas estão juntas, a sociedade emerge na presença delas, e a comunidade emerge ali também. Para compreender a sensação de comunidade a que Adler se refere, é aconselhável usar você e eu como ponto de partida. Jovem, e o que você faz tendo isso como ponto de partida? Filósofo, você faz a mudança do apego ao eu, auto-interesse, para a preocupação com outros, interesse social. Jovem, apego ao eu. Preocupação com os outros. De que você está falando? Porque só me interesso por mim mesmo. Filósofo, bem, vejamos essa questão de maneira mais concreta. Para que tudo fique mais claro, em vez da expressão apego ao eu vou usar a palavra autocentrado. Na sua opinião, que tipo de pessoa é um indivíduo autocentrado? Jovem, acho que a primeira coisa que me vem à mente é o tipo de pessoa que age como um tirano. Alguém dominador, que não está nem aí se incomoda os outros e só pensa as coisas em seu próprio proveito. Acha que o mundo gira em torno dele e se comporta como um ditador que governa com força e autoridade. É o tipo de pessoa que vive criando problemas para todos à sua volta. Alguém como o rei Liar de Shakespeare, um típico tirano. Filósofo, entendo. Jovem, por outro lado, não seria necessariamente um tirano. O tipo de pessoa que perturba a harmonia de um grupo também pode ser considerado autocentrado. É incapaz de atuar num grupo e prefere agir sozinho. Nunca reflete sobre suas ações, mesmo quando se atrasa para um compromisso ou não cumpre suas promessas. Em suma, é um egoísta. Filósofo, realmente, esse é o tipo de imagem que costuma vir à mente quando pensamos numa pessoa autocentrada. Mas existe outro tipo de indivíduo a ser levado em conta. Pessoas incapazes de realizar a separação de tarefas e obcecadas com o desejo de reconhecimento também são extremamente autocentradas. Jovem, por quê? Filósofo, considere a realidade do desejo de reconhecimento. Quanta atenção os outros prestam em você. Como julgam você. Ou seja, em que medida satisfazem seu desejo. Apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras, na verdade, estão olhando para si mesmas. Elas não se preocupam com os outros, só com o eu. Resumindo, são autocentradas. Jovem, então você diria que pessoas como eu, que temem ser julgadas pelos outros, são autocentradas, mesmo que eu me esforce ao máximo para ter consideração pelos outros e para me ajustar a eles. Filósofo, sim, você está preocupado somente com o eu, por isso é autocentrado. Quer ser bem visto pelos outros, por isso se preocupa com a forma como olham para você. Mas, na verdade, isso não é preocupação com os outros. Não passa de apego ao eu. Jovem, mas... Filósofo, eu abordei este tema da última vez. O fato de pessoas não gostarem de você prova que você está vivendo em liberdade. Você pode achar que algo nisso parece autocentrado, mas parece que entender uma coisa a partir da discussão de hoje, viver preocupado com a visão que os outros têm de você é um estilo de vida autocentrado, que tem como única preocupação eu. Jovem, esta, sim, é uma afirmação surpreendente. Filósofo, não apenas você, mas todas as pessoas ligadas ao eu são autocentradas. Daí a necessidade de fazer a mudança do apego ao eu para a preocupação com os outros. Jovem, sim, é verdade. Estou sempre olhando só para o meu umbigo. Reconheço isso. Vivo preocupado com a forma como as outras pessoas me veem, mas não com a maneira como eu as vejo. Você diz que sou autocentrado, e não há nada que eu possa dizer para refutar isso. Mas pense da seguinte forma, se minha vida fosse... Um longa-metragem, o protagonista certamente seria esse eu, certo? Então apontar a câmera para o protagonista é algo tão repreensível assim. Você não é o centro do mundo filósofo, vamos ver as coisas por ordem. Em primeiro lugar, cada um de nós é membro de uma comunidade e pertencemos a ela. Sentir que temos nosso local de refúgio dentro da comunidade, sentir que é bom estar aqui e ter a sensação de pertencimento, estes são desejos humanos básicos. Estudos, trabalho ou amizades, amor ou casamento, tudo isso está ligado à nossa busca de lugares e relacionamentos nos quais podemos sentir que é bom estar aqui. Concorda? Jovem, ah, sim, concordo. É exatamente isso. Filósofo, e o protagonista da nossa vida é o eu. Não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto. Mas o eu não está no centro do mundo. Embora seja o protagonista da vida, não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo. Jovem, uma parte do todo. Filósofo, pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas pensam que são o centro do mundo. Para elas, os outros não passam de pessoas que farão algo para mim. Elas têm um sentimento meio genuíno de que todos existem para servi-las e deveriam dar preferência aos seus sentimentos. Jovem, como um príncipe ou uma princesa. Filósofo, exatamente. Eles dão um salto de protagonista da vida para protagonista do mundo. Por isso, sempre que entram em contato com outra pessoa, tudo em que conseguem pensar é, o que esta pessoa me dará. O problema, e isto não vale para príncipes e princesas, é que essa expectativa não será satisfeita sempre. Porque as outras pessoas não estão vivendo para satisfazer suas expectativas. Jovem, é verdade. Filósofo, então, quando as expectativas não são satisfeitas, elas ficam profundamente desiludidas e se sentem insultadas. Ficam ressentidas e pensam, esta pessoa não fez nada por mim. Esta pessoa me decepcionou. Esta pessoa não é mais minha companheira. É minha inimiga. Pessoas que acreditam ser o centro do mundo sempre acabam perdendo os companheiros rapidamente. Jovem, que estranho. Você não disse que estamos vivendo num mundo subjetivo. Enquanto o mundo for um espaço subjetivo, eu sou a única pessoa que pode estar no centro dele. Não deixarei ninguém mais ocupar esse espaço. Filósofo, acho que, quando você fala do mundo, o que tem em mente é algo como um mapamundi. Jovem, um mapamundi. Como assim? Filósofo, por exemplo, no mapamundi adotado na França, as Américas estão localizadas no lado esquerdo, e a Ásia, no lado direito. Europa e França são representadas no centro do mapa, claro. O mapamundi chinês, por outro lado, mostra as Américas no lado direito, e a Europa, no esquerdo. O francês que vir o mapamundi chinês provavelmente terá uma sensação de incongruência difícil de descrever, como se tivesse sido injustamente empurrado para a margem ou eliminado do mundo arbitrariamente. Jovem, sim, entendo seu argumento. Filósofo, mas o que acontece quando um globo é usado para representar o mundo? Porque, com um globo, você pode observar o mundo com a França, a China ou até o Brasil no centro, se quiser. Todo lugar é central e, ao mesmo tempo, nenhum lugar é... O globo. Pode ter um número infinito de centros, conforme a localização e o ângulo de visão do observador. Essa é a natureza de um globo. Jovem, é verdade. Filósofo, pense no que eu disse antes que você não é o centro do mundo como sendo a mesma coisa. Você faz parte de uma comunidade, não é o centro dela. Jovem, eu não sou o centro do mundo. Nosso mundo é um globo, não um mapa recortado em um plano. Bem, pelo menos em teoria eu entendo. Mas por que preciso estar ciente de que não sou o centro do mundo? Filósofo, vamos voltar ao ponto de partida. Todos estamos buscando a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Na psicologia adleriana, porém, só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea, e não simplesmente estando aqui. Jovem, assumindo um compromisso ativo. E como se faz isso? Filósofo, a pessoa enfrenta suas tarefas da vida. Em outras palavras, caminha com as próprias pernas, sem evitar as tarefas dos relacionamentos interpessoais do trabalho, da amizade e do amor. Se você é o centro do mundo, não terá nenhum pensamento de compromisso com a comunidade, porque todos os outros são alguém que fará algo para mim e não haverá necessidade de você mesmo fazer as coisas. Mas você não é o centro do mundo, nem eu. Nas tarefas dos relacionamentos interpessoais, é preciso dar seus próprios passos à frente. Não se deve pensar o que esta pessoa me dará, mas o que posso dar a esta pessoa. Isso é compromisso com a comunidade. Jovem, você só consegue encontrar seu refúgio quando tem algo a oferecer. Filósofo, isso mesmo. Só se alcançar a sensação de pertencimento por esforço próprio você não nasce com ela. A sensação de comunidade é o conceito-chave tão debatido da psicologia adleriana. De início, o jovem teve dificuldade para aceitar esse conceito. E claro que, além disso, se irritou ao ser informado de que era autocentrado. O que achou mais difícil de aceitar, porém, foi a incrível extensão da comunidade, que incluía o universo e objetos inanimados. De que Adler e o filósofo estavam falando. Pasmo, o jovem lentamente abriu a boca para falar. Ouça a voz de uma comunidade maior jovem, admito que você está começando a me confundir. Deixe-me tentar entender isso um pouco melhor. Primeiro, logo no portão de entrada dos relacionamentos interpessoais, temos a separação de tarefas, e como meta existe a sensação de comunidade. E você está dizendo que sensação de comunidade é ter uma sensação dos outros como companheiros e uma consciência de ter seu próprio refúgio na comunidade. Até aí, compreendo e aceito. Mas os detalhes ainda parecem meio forçados. Por exemplo, o que você quer dizer ao expandir essa coisa chamada comunidade para incluir o universo inteiro e até o passado e o futuro, considerando tudo, dos seres vivos aos objetos inanimados. Filósofo, certamente fica mais difícil entender isso quando tomamos o conceito de comunidade de Adler ao pé da letra e tentamos imaginar que ele inclui o universo e os objetos inanimados. Por ora, basta dizer que o escopo da comunidade é infinito. Jovem, infinito. Filósofo, imagine um homem que atinge a idade da aposentadoria e para de trabalhar, mas logo perde a vitalidade e fica deprimido. Ele foi afastado da empresa que era sua comunidade e privado de um cargo ou profissão. Com isso, tornasse um João Ninguém. Incapaz de aceitar que agora é uma pessoa comum, envelhece da noite para o dia. Mas o que aconteceu foi apenas o homem ter se desligado de sua pequena comunidade que é sua empresa. Cada pessoa pertence a uma comunidade, e em última análise todos pertencemos à comunidade da Terra e à comunidade do Universo. Jovem, isso é puro sofisma. Você está querendo vir com essa história de que você faz parte do Universo, como se isso desse a alguém a sensação de pertencimento. Filósofo, é verdade, não dá para imaginar o Universo inteiro de repente. Mesmo assim, quero que você adquira a consciência de pertencer a uma comunidade separada, maior, que está além daquela que você vê em sua vizinhança, imediata por exemplo, o país ou a sociedade em que vive, e que você está contribuindo de algum modo dentro dessa comunidade. Jovem, então que tal a seguinte situação, digamos que um sujeito é solteiro, perdeu o emprego e os amigos e evita a companhia de outras pessoas. Ele vive do dinheiro deixado pelos pais. Está basicamente fugindo das tarefas do trabalho, da amizade e do amor. Você diria que mesmo um sujeito como esse pertence a algum tipo de comunidade? Filósofo, claro. Digamos que ele vá à padaria comprar um pão. Ele paga com uma moeda. A moeda não retorna simplesmente aos padeiros. Ela vai para os produtores da farinha e da manteiga, as pessoas que entregam esses ingredientes, aos fornecedores da gasolina usada pelos veículos de entrega, as pessoas nos países produtores de petróleo de onde vem o combustível e assim por diante. Portanto, tudo está interligado. As pessoas nunca estão realmente sozinhas ou isoladas da comunidade, nem que elas queiram. Jovem, então você está dizendo que devo usar mais a imaginação quando compro o pão. Filósofo, não é imaginação. É fato. A comunidade a que Adler se refere vai além das coisas que conseguimos ver, como nossos lores e sociedades, e inclui as conexões que não conseguimos ver. Jovem, me desculpe, mas você está fugindo para a teoria abstrata. A questão que deveríamos estar abordando aqui é a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. É, no que diz respeito ao significado dessa sensação de pertencimento, a comunidade que podemos ver é a mais forte. Você concorda com isso, não é? Por exemplo, se comparamos a comunidade da empresa com a comunidade da terra, a sensação de pertencimento de alguém que diz sou funcionário desta empresa é mais forte. Usando a sua terminologia, a distância e a profundidade dos relacionamentos interpessoais são completamente diferentes. É natural que, quando buscamos a sensação de pertencimento, sejamos atraídos pela comunidade menor. Filósofo, esta é uma observação perspicaz. Então vamos começar a refletir sobre por que devemos estar conscientes de várias comunidades maiores. Como já afirmei, todos pertencemos a várias comunidades. Pertencemos ao nosso lar, à nossa escola, ao nosso local de trabalho, à sociedade local e ao país onde vivemos. Até aqui você concorda, certo? Jovem, sim, concordo. Filósofo, bem, vamos supor que você, como estudante, considere a comunidade escolar como absoluta. Em outras palavras, a escola é tudo para você, seu eu existe por causa da escola e nenhum outro eu é possível sem ela. Mas, naturalmente, na comunidade haverá ocasiões em que você vai encontrar adversidades. Pode ser bullying ou dificuldade para fazer amigos, se manter em dia com os trabalhos escolares ou se adaptar ao sistema da escola. Ou seja, é possível que, em relação à comunidade que é sua escola, você não tenha a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Jovem, claro. É bem possível. Filósofo, quando isso acontece, se você considera que a escola é tudo para você, fica sem nenhuma sensação de pertencimento. A partir daí, escapa para dentro de uma comunidade menor, como seu lar. Você vai se trancar, e talvez até recorra à violência contra familiares. Ao fazer isso, estará tentando obter uma forma de sensação de pertencimento. O que eu quero, porém, é que você reflita aqui sobre a consciência de uma comunidade separada e, além disso, de uma comunidade maior. Jovem, o que você quer dizer com isso? Filósofo, quero dizer que existe um mundo maior que vai muito além dos limites da escola. E cada um de nós é um membro desse mundo. Se não existe um local de refúgio onde você estuda, você deve procurar um refúgio diferente fora dos muros da escola. Você pode mudar de escola, e também não há problema em se distanciar de lá. Se você é capaz de romper relações com uma comunidade com um simples aviso, é porque sua conexão com ela não era muito forte. Quando você descobre como o mundo é grande, vê que tudo de ruim que viveu na escola não passa de tempestade em copo d'água. No momento em que você sai do copo d'água, a tempestade furiosa desaparece, e o que resta é uma brisa suave. Jovem, você está dizendo que, enquanto permanecer no copo d'água, não terá nenhuma chance fora dele. Filósofo, se trancar no quarto equivale a permanecer no copo d'água. É como se você estivesse se entrincheirando em um pequeno abrigo. Por um tempo, você pode até esperar a chuva passar, mas a tempestade vai continuar com força total. Jovem, bem, talvez em teoria. Mas é difícil cortar o laço. Tomar a decisão de se afastar da escola não é tarefa fácil. Filósofo, tem toda a razão não é nada fácil. Por isso quero que você memarais um princípio de conduta. Quando surgem dificuldades nos relacionamentos, ou quando não conseguimos mais enxergar uma saída, devemos levar em conta em primeiro lugar o princípio que diz, ouça a voz da comunidade maior. Jovem, a voz da comunidade maior. Filósofo, se for uma escola, não julgue as coisas com o senso comum da comunidade que é a escola. Em vez disso, siga o senso comum de uma comunidade maior. Ora, digamos que você está na escola e seu professor tem se comportado de forma autoritária. A questão é que o poder da autoridade que seu professor exerce não passa de um aspecto do senso comum que funciona somente dentro da pequena comunidade que é a escola. Do ponto de vista da comunidade que é a sociedade humana, tanto você quanto seu professor são seres humanos iguais. Se você está recebendo exigências absurdas dele, é legítimo contestá-las diretamente. Jovem, mas é bem difícil contestá-las quando o professor está bem na minha frente. Filósofo, nem um pouco. Embora este possa ser considerado um relacionamento você e eu, se ele pode sucumbir só porque você faz uma objeção, não é o tipo de relacionamento que você deva sequer iniciar. Nesse caso, romper é legítimo. Se você tem medo de que seus relacionamentos desmoronem, é porque está vivendo sem liberdade, está vivendo para outras pessoas. Jovem, você está recomendando escolher a liberdade ao mesmo tempo que tem uma sensação de comunidade. Filósofo, sim, claro. Não se apegue à pequena comunidade diante do seu nariz. Sempre haverá mais você e eu, mais todo mundo, comunidades maiores. Não repreenda nem elogie jovem, tudo bem. Mas você não abordou o ponto essencial, que é a separação de tarefas levando à sensação de comunidade. Primeiro eu separo as tarefas. Penso que as minhas tarefas vão até certo ponto, e tudo além delas é de outras pessoas. Não intervenho nas tarefas alheias e traço um limite para que os outros não intervenham nas minhas. Mas como é possível desenvolver relacionamentos interpessoais com essa separação de tarefas e alcançar a sensação de comunidade de que é bom estar aqui? Como a psicologia adleriana nos aconselha a dominar as tarefas vitais do trabalho, da amizade e do amor? Parece que você está tentando me confundir com palavras abstratas, sem entrar em nenhuma explicação concreta. Filósofo, sim, você chegou a um ponto importante. Como a separação de tarefas está ligada aos bons relacionamentos? Ou seja, como se liga ao desenvolvimento do tipo de relacionamento em que cooperamos e agimos em harmonia uns com os outros? Isso nos leva ao conceito de relacionamento horizontal. Jovem, relacionamento horizontal. Filósofo, vamos começar com um exemplo fácil, o da relação entre pai e filho. Quer se trate da criação dos filhos ou do treinamento de novos funcionários no local de trabalho, por exemplo, em termos gerais existem duas abordagens, uma é o método de educar pela repreensão e a outra é o método de educar pelo elogio. Jovem, esta é uma questão muito debatida. Filósofo, qual das abordagens você considera melhor? Repreender ou elogiar? Jovem, é melhor educar elogiando, é claro. Filósofo, por quê? Jovem, veja o adestramento de animais, por exemplo. Você pode usar o chicote para ensinar truques aos animais. Esta é a típica forma de educar pela repreensão. Por outro lado, também é possível ensinar truques dando comida como recompensa ou dizendo palavras gentis. Isso é educar pelo elogio. Ambas as formas podem levar aos mesmos resultados o animal aprende os truques. Mas, quando ele aprende o truque para evitar a punição, sua motivação é completamente diferente de quando faz isso porque quer ser recompensado. No segundo caso, o aprendizado vem com uma sensação de alegria. Repreender faz o animal definhar, e educar pelo elogio naturalmente permite que ele criça forte e saudável. Parece uma conclusão óbvia. Filósofo, o adestramento de animais é um exemplo interessante. Agora vejamos isso do ponto de vista da psicologia adleriana. Segundo ela, na criação dos filhos e em todas as formas de comunicação com outras pessoas, não devemos elogiar. Jovem, não devemos elogiar. Filósofo, a punição física está fora de cogitação, claro, e repreender também não é aceito. Não se deve elogiar e não se deve repreender. Este é o ponto de vista da psicologia adleriana. Jovem, mas como isso é possível? Filósofo, reflita sobre o ato de elogiar. Vamos supor que eu elogie uma afirmação sua dizendo, bom trabalho. Não seria um tanto estranho. Jovem, sim, acho que me deixaria desconfortável. Filósofo, pode me explicar por quê? Jovem, o que é desconfortável é a sensação de que, com as palavras bom trabalho, estou sendo tratado com complacência. Filósofo, exatamente. No elogio existe o aspecto do julgamento de uma pessoa inábil por uma pessoa hábil. Uma mãe elogia o filho que ajudou a preparar o jantar dizendo, você me deu uma boa ajuda. Mas quando o marido faz a mesma coisa, pode ter certeza de que ela não vai dizer, você me deu uma boa ajuda. Jovem, você tem razão. Filósofo, em outras palavras, a mãe que elogia o filho dizendo coisas como você me deu uma boa ajuda, ou bom trabalho, ou você é demais, está inconscientemente criando um relacionamento hierárquico e vendo o filho como inferior. O exemplo do adestramento de animais também é emblemático do relacionamento hierárquico, ou vertical, por trás do elogio. Quando uma pessoa elogia outra, o objetivo é manipular alguém menos hábil do que você. O elogio não é feito por gratidão ou respeito. Jovem, então você está dizendo que elogiamos para manipular. Filósofo, isso. A única diferença entre elogiar ou repreender é o uso da cenoura e do porrete, e o objetivo por trás desses métodos é sempre a manipulação. A psicologia adleriana critica a educação por recompensa e punição porque a intenção desse tipo de educação é manipular as crianças. Jovem, negativo. Pense nisso do ponto de vista da criança. Para ela, ser elogiada pelos pais não é a maior alegria. Ela se dedica aos estudos exatamente porque quer receber elogios. Ela aprende a se comportar porque quer ser elogiada. Foi assim comigo quando eu era criança. Como eu ansiava por elogios dos meus pais. E isso não mudou mesmo depois de adulto. Quando você é elogiado pelo chefe, a sensação é boa. É assim para todo mundo. Não tem nada a ver com razão é pura emoção instintiva. Filósofo, você quer ser elogiado. Ou alguém decide elogiar você. Isso prova que tanto você como o outro veem os relacionamentos interpessoais como relacionamentos verticais. Isso também vale para você. Você deseja ser elogiado exatamente por estar vivendo em relacionamentos verticais. A psicologia adleriana rejeita todas as formas de relacionamentos verticais e propõe que os relacionamentos sejam horizontais. Em certo sentido, esse ponto pode ser considerado o princípio fundamental da psicologia adleriana. Jovem, isso é transmitido pelas palavras igual, mas não idêntico. Filósofo, sim. Igual, ou seja, horizontal. Por exemplo, existem homens que atacam verbalmente a mulher. Ela faz todo o trabalho doméstico e ouve comentários como, você não está trazendo dinheiro para casa, então que ela boca, ou graças a mim temos comida na mesa. E tenho certeza de que você já ouviu a seguinte frase, você tem tudo de que precisa, então por que está reclamando? É extremamente vergonhoso. Esse tipo de frase que denota superioridade econômica não tem nenhuma relação com o valor humano. O funcionário de uma empresa e uma dona de casa simplesmente possuem locais de trabalho e papéis diferentes. São iguais, mas não idênticos. Jovem, concordo. Filósofo, provavelmente, eles têm medo de que as mulheres se conscientizem da situação, comecem a ganhar mais do que os homens e, com isso, venham a se impor. Eles veem os relacionamentos interpessoais como verticais e temem ser vistos pelas mulheres como inferiores. Ou seja, têm um forte sentimento de inferioridade oculto. Jovem, então, em certo sentido, estão adquirindo um complexo de superioridade e tentando ostentar suas habilidades. Filósofo, é o que parece. Em primeiro lugar, o sentimento de inferioridade é uma percepção que surge em relacionamentos verticais. Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais que sejam iguais, mas não idênticos para todos, não há lugar para complexo de inferioridade. Jovem, talvez eu tenha consciência dessa manipulação em minha psique quando começo a elogiar outras pessoas. Recorrer à bajulação para cair nas graças do meu chefe isso certamente é manipulação, não é? E o inverso também acontece. Eu tenho sido manipulado ao ser elogiado por outros. Que engraçado. Acho que sou exatamente esse tipo de pessoa. Filósofo, como você não conseguiu romper com os relacionamentos verticais, é o que me parece. Jovem, isso está ficando interessante. Por favor, prossiga. A abordagem do encorajamento filósofo, como você deve se lembrar, na conversa sobre a separação de tarefas eu levantei o tema da intervenção. É o ato de se intrometer nas tarefas dos outros. Por que as pessoas fazem isso? No fundo, os relacionamentos verticais também estão em jogo. A pessoa intervém porque percebe os relacionamentos interpessoais como verticais e considera o outro inferior. Então ela intervém para tentar conduzir o outro na direção desejada. Ela se convenceu de que está certa e de que o outro está errado. Nesse caso, intervenção é manipulação pura e simples. Um exemplo típico é o dos pais que obrigam o filho a estudar. Eles podem agir com a melhor das intenções, mas no fundo estão se intrometendo e tentando manipular o filho para que vá na direção que desejam. Jovem, se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais, a intervenção desaparece. Filósofo, sim. Jovem, bem, uma coisa é falar sobre os estudos de um filho. Mas quando você vê alguém sofrendo na sua frente não consegue deixar pra lá, consegue. Nesse caso você também diria que ajudar é intervir e, por isso, não faria nada. Filósofo, não se deve ignorar o sofrimento. É preciso oferecer uma ajuda que não se transforme em intervenção. Jovem, qual é a diferença entre intervenção e auxílio? Filósofo, lembre-se da nossa discussão sobre separação de tarefas e de quando falamos sobre o dever de casa de um filho. Como eu. Disse, essa é uma tarefa que o filho precisa resolver sozinho, e não que os pais ou professores possam fazer por ele. Intervenção é quando você se intromete nas tarefas alheias e dá ordens do tipo, você precisa estudar, ou entre em tal universidade. O auxílio, por outro lado, pressupõe a separação de tarefas e relacionamentos horizontais. Quando você entende que estudar é tarefa do filho, começa a pensar no que pode fazer por ele. Concretamente falando, em vez de ordenar do alto que o filho precisa estudar, você atua sobre ele de modo que ganhe autoconfiança para cuidar dos próprios estudos e enfrentar sozinho suas tarefas. Jovem, e essa ação não é forçada. Filósofo, não, não é? Sem forçar, e sempre mantendo a separação de tarefas, você auxilia o filho a resolvê-las com o esforço dele. É aquilo que eu já disse, você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. É ele quem precisa enfrentar as tarefas e tomar a decisão. Jovem, então você não elogia nem repreende. Filósofo, exato. Este tipo de auxílio baseado em relacionamentos horizontais denomina-se, na psicologia adleriana, encorajamento. Jovem, encorajamento. Você mencionou esse termo em alguma conversa anterior. Disse que explicaria melhor depois. Filósofo, quando alguém não está realizando suas tarefas, não é por falta de habilidade. A psicologia adleriana ensina que o problema não é esse, mas simplesmente falta de coragem de enfrentar as tarefas. Nesse caso, a primeira coisa a fazer é recuperar a coragem perdida. Jovem, estamos andando em círculos. Isso é basicamente o mesmo que elogiar. Quando alguém é elogiado, se conscientiza de sua habilidade e recupera a coragem. Não seja teimoso, reconheça a necessidade de elogiar. Filósofo, não vou reconhecer. Jovem, por que não? Filósofo, o motivo é claro. Essas pessoas acreditam que não têm habilidade exatamente por serem elogiadas. Jovem, como é que é? Filósofo, quer que eu repita. Quanto mais você é elogiado, mais acredita que não tem habilidade. Faça um esforço para se lembrar disso. Jovem, será que existem pessoas tão tolas a ponto de acreditar nisso? A lógica está invertida. É inconsequência de ser elogiado que alguém se conscientiza de sua habilidade. Não é óbvio. Filósofo, errado. Mesmo que você sinta prazer em ser elogiado, isso é o mesmo que ser dependente de relacionamentos verticais e reconhecer que você não tem habilidade. Porque um elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil. Jovem, não consigo concordar com isso. Filósofo, quando receber elogios se torna nosso objetivo, estamos escolhendo uma forma de vida alinhada com o sistema de valores de outra pessoa. Refletindo sobre sua vida até agora, você ainda não se cansou de tentar corresponder às expectativas dos seus pais. Jovem, Ramo. Acho que sim. Filósofo, primeiro, faça a separação de tarefas. Depois, aceitando as diferenças entre você e os outros, desenvolva relacionamentos horizontais. O encorajamento é a abordagem que vem a seguir. Como sentir que você tem valor jovem, concretamente falando, como devemos agir? Não se deve elogiar, não se deve repreender. Que outras opções existem? Filósofo, pense numa ocasião em que recebeu ajuda no trabalho não de um filho, mas de um colega igual a você e você provavelmente verá a resposta de cara. Quando um amigo o ajuda a limpar a casa, o que você diz? Jovem, digo, obrigado. Filósofo, certo? Quando diz obrigado ao colega de trabalho, você transmite palavras de gratidão. Você também pode exprimir toda a sua satisfação com um estou contente. Ou transmitir seu agradecimento dizendo, você ajudou bastante. Esta é uma abordagem de encorajamento baseada em relacionamentos horizontais. Jovem, só isso. Filósofo, sim. O mais importante é não julgar outras pessoas. Julgamento é uma palavra que nasce de relacionamentos verticais. Se você desenvolve relacionamentos horizontais, surgem palavras de gratidão, respeito e alegria mais diretas. Jovem, seu argumento de que o julgamento é criado por relacionamentos verticais parece verdadeiro. Mas a palavra obrigado é capaz mesmo de trazer de volta a coragem. Acho que, no fim das contas, eu prefiro ser elogiado, mesmo que esteja em um relacionamento vertical. Filósofo, ser elogiado essencialmente significa ser julgado como bom por outra pessoa. E nesse caso a medida do que é bom ou ruim é critério dessa pessoa. Se você está atrás de elogios, precisará se adaptar aos critérios de outra pessoa e tolerer a própria liberdade. Já a palavra obrigado não contém nenhuma carga de julgamento. Em vez disso, é uma expressão clara de gratidão. Quando você ouve palavras de gratidão, sabe que deu uma contribuição a outra pessoa. Jovem, então, mesmo sendo julgado como bom por outra pessoa, você não sente que deu uma contribuição. Filósofo, exato? Este ponto também está associado à nossa discussão subsequente, na psicologia adleriana, existe uma forte ênfase na contribuição. Jovem, por quê? Filósofo, bem, o que uma pessoa precisa fazer para ganhar coragem? Na visão de Adler, uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. Jovem, quando é capaz de sentir que tem valor. Filósofo, você se lembra de quando discutimos o sentimento de inferioridade. Eu falei que era uma questão de valor subjetivo. Se alguém sente que tem valor, pode se aceitar como é e ter coragem de enfrentar suas tarefas da vida. Assim, surge a questão, como alguém pode passar a sentir que tem valor. Jovem, sim, é exatamente isso. Preciso que você me explique isso com muita clareza. Filósofo, é bem simples. Quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade, consegue ter uma sensação real de seu valor. Esta é a solução oferecida pela psicologia adleriana. Jovem, benéfico para a comunidade. Filósofo, sim, quando você consegue agir na comunidade, ou seja, sobre outras pessoas, e sentir que tem utilidade para alguém. Em vez de ser julgado por outra pessoa como bom, você sente, através do seu ponto de vista subjetivo, que pode dar contribuições a outras pessoas. É nesse ponto que, enfim, podemos ter a sensação real do nosso valor. Tudo o que temos discutido sobre sensação de comunidade e encorajamento se conecta aqui. Jovem, isso está ficando meio confuso. Filósofo, estamos chegando ao núcleo da discussão agora. Por favor, me acompanhe mais um pouco. É uma questão de ter preocupação com os outros, desenvolver relacionamentos horizontais e adotar a abordagem do encorajamento. Tudo isso está ligado à profunda consciência da vida que diz que sou útil a alguém e, por sua vez, à sua coragem de viver. Jovem, ser útil a alguém. É para isso que vale a pena viver minha vida. Filósofo, vamos fazer uma pequena pausa. Aceita um cafezinho. Jovem. Deixei correr um pouquinho. Quero trazer algo que nós lemos ontem, né? Num trecho do livro que eu trouxe para vocês da arte, né? Então, cuidar do ser, né? Em que eu li aqui, lisonjas e calunas não provocam reação alguma nele. Isso quer dizer, não quer dizer que seja indiferente, mas como não alimenta pretensão alguma, não há nada que defender, né? Lisonjas. Ou seja, elogio ou repreensão. Então, isso não quer dizer que você não deva receber... Eu não sei se ele vai avançar nesse lugar, tá? Talvez ele vá avançar nesse lugar que eu estou colocando, mas eu quero trazer uma reflexão aqui importante. Isso não quer dizer que você não faça e não deva receber. Se isso estiver na devida medida, de acordos éticos, uma pessoa que está te liderando, pode ser seu pai, sua mãe, ou alguém que está à sua volta, vai te colocar isso num justo posto. Vai colocar e vai falar, bom, isso que você está fazendo está dentro dos acordos éticos. Está bom. Está com nível de excelência. Isso que você está fazendo não está no nível de excelência. Então, esse é um olhar de análise e julgamento? É. Isso não tem nenhum problema quando isso entra dentro de você de uma forma que não vai causar nada além daquilo que é. O elogio não vai te inflar e a crítica não vai te murchar. Simplesmente vai vir para poder estar ajustando a sua conduta e aquilo que está acontecendo para você mesmo. você saber o seu tamanho, independentemente do outro. Isso é importante. Quando a gente lê em provérbios, nós lemos isso em vários momentos. A importância de você ter bons conselheiros à sua volta e a humildade de receber a repressão. Ter essa humildade de receber a repressão. Isso é muito importante. Agora, que não cause nada. Que você não dependa disso. Que esse elogio e essa crítica não sejam um alimento para você seja para um lado ou para o outro. Reforçando sua carência ou reforçando seu estado de rejeição e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem? Estão ajustados, né? Vamos ver o que ele continua aqui. Sim, por favor. A discussão sobre a sensação de comunidade tinha se tornado confusa demais. Não se deve elogiar nem repreender. Todas as palavras usadas para julgar outras pessoas nascem de relacionamentos verticais, mas precisamos desenvolver relacionamentos horizontais. E só é possível ter uma consciência real do próprio valor quando você sente que é útil a alguém. Havia uma grande falha em algum ponto daquela lógica. O jovem sentiu isso instintivamente. Enquanto tomava o café, ele pensou em seu avô. Exista no presente filósofo, reflete-o sobre o que conversamos. Jovem, sim, aos poucos as coisas estão ficando mais claras. Acho que você não percebeu, mas agora mesmo disse algo realmente exagerado. Uma opinião perigosa, bem extrema, que nega tudo que existe no mundo. Filósofo, é mesmo. Qual? Jovem, a ideia de que só sendo útil a alguém você se conscientiza do seu valor. Nesse caso, o que você está dizendo é que, se você não é útil ao próximo, não tem valor, certo? Se tiramos disso a conclusão lógica, a vida dos bebês recém-nascidos, dos inválidos e dos idosos acamados não vale a pena ser vivida. Como isso é possível? Vamos falar sobre meu avô. Ele passa os dias na cama de um asilo. Sofre de demência, não reconhece nenhum filho ou neto e, por causa da doença, é incapaz de continuar vivendo sem ajuda constante. Não dá para imaginá-lo sendo útil a alguém. Você percebe que sua opinião equivale basicamente a dizer ao meu avô que pessoas como ele não estão aptas a viver? Filósofo, rejeito completamente essa ideia. Jovem, como? Filósofo, alguns pais refutam minha explicação sobre o conceito de encorajamento dizendo, nosso filho vive aprontando, e nunca temos a chance de dizer obrigado ou você me ajudou bastante. O contexto é provavelmente o mesmo que você está mencionando, não é, jovem? É. Então me diga, como você justifica isso? Filósofo, você está observando a outra pessoa no nível dos atos? Em outras palavras, a pessoa está fazendo algo. Desse ponto de vista, pode parecer que idosos acamados são apenas um estorvo e não servem para nada. Mas vamos ver as pessoas não no nível dos atos, mas no nível do ser. Quando evita julgar o que elas fizeram ou deixaram de fazer, você se alegra com o fato de estarem ali, com a existência delas, e se dirige a elas com palavras de gratidão. Jovem, você se dirige à existência delas. Do que você está falando? Filósofo, considerando as coisas no nível do ser, somos úteis e temos valor só por estarmos aqui. Isso é um fato indiscutível. Jovem, de jeito nenhum. Chega de piadinhas. Ser útil a alguém só por estar aqui? Isso deve ter saído de alguma religião nova. Filósofo, suponha que sua mãe sofra um acidente de carro. Ela se encontra em estado grave, talvez correndo risco de morte. Num momento desses, você não pensa no que sua mãe fez ou deixou de fazer. Provavelmente vai ficar feliz se ela sobreviver e contente por ela estar reagindo. Jovem, claro. Filósofo, é isso que significa ser grato no nível do ser. Talvez, em estado crítico, sua mãe não seja capaz de fazer nada que possa ser considerado uma ação, mas só por estar viva ela já está apoiando seu estado psicológico e o de sua família, portanto é útil. E podemos dizer o mesmo a respeito de você. Se sua vida estivesse em risco e suas chances de sobrevivência fossem baixas, as pessoas à sua volta provavelmente se sentiriam muito felizes pelo simples fato de você existir. Se sentiriam gretas por você estar a salvo no aqui e agora e não iriam querer que você realizasse qualquer ação direta. Não haveria motivo para pensarem assim. Portanto, em vez de pensar em si no nível das ações, antes de tudo o indivíduo se aceita no nível do ser. Jovem, este é um exemplo extremo. A vida cotidiana é diferente. Filósofo, não, é a mesma coisa. Jovem, o que há de semelhante? Tente me dar um exemplo do dia a dia. Senão fica difícil concordar com você. Filósofo, sem problema. Quando olhamos para outras pessoas, costumamos conceber nossas próprias imagens ideais, que usamos como base para julgar o outro. Imagine, por exemplo, uma criança que nunca é mal criada com os pais, se destaca nos trabalhos escolares e nos esportes. Quando cresce entra para uma boa universidade e é contratada por uma grande empresa. Alguns pais vão comparar o filho com a imagem do filho ideal que é uma ficção inatingível e acabar insatisfeitos e cheios de queixas. Eles avaliam essa imagem idealizada como sem pontos, olham para o filho e, a cada defeito, subtraem pontos. Esta é uma forma de pensar julgando. Os pais devem parar de comparar o filho a outra pessoa, vê-lo como realmente é e ficar contentes e gratos por ele existir. Em vez de subtrair pontos de uma imagem idealizada, devem começar do zero. Com isso, serão capazes de se dirigir à existência do filho. Jovem, eu diria que essa é uma abordagem idealista. Você está dizendo que, mesmo que o filho mate aula, não trabalhe, se isole do mundo e não saia de casa, devemos comunicar nossa gratidão e dizer obrigado. Filósofo, claro. Suponha que seu filho que se isolou do mundo de repente vá até a cozinha e ajude você a lavar a louça após uma refeição. Se você disser se chega, vá para a escola, estaria usando as palavras dos pais que depreciam o filho com base numa imagem idealizada. Isso desencorajaria seu filho ainda mais. Por outro lado, se você conseguir dizer um simples obrigado, seu filho sentirá que tem valor e dará um novo passo à frente. Jovem, que papo absurdo. Isso é a maior hipocrisia. Parece o amor ao próximo pregado pelos cristãos. A sensação de comunidade, os relacionamentos horizontais, a gratidão pela existência, etc. Quem acredita nessa baboseira toda? Filósofo, sobre a questão da sensação de comunidade, certa vez uma pessoa fez uma pergunta semelhante à de ler. A resposta foi, você precisa dar o primeiro passo. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é, comece. Sem levar em conta se os outros são cooperativos ou não. Meu conselho é exatamente o mesmo. As pessoas não conseguem usar o eu apropriadamente jovem, então eu devo dar o primeiro passo. Filósofo, sim. Sem levar em conta se as outras pessoas são cooperativas ou não. Jovem, tudo bem, vou perguntar de novo. As pessoas podem ser úteis simplesmente estando vivas e tendo uma sensação real de seu valor. É isso que você está dizendo. Filósofo, é. Jovem, bem, não sei. Eu estou vivo, aqui e agora. O meu verdadeiro eu está vivo bem aqui. Mesmo assim, não sinto que tenha valor. Filósofo, pode descrever porque você não sente que tem valor. Jovem, suponho que seja por causa daquilo que você vem chamando de relacionamentos interpessoais. Desde a infância, todos à minha volta sempre fizeram pouco de mim, especialmente meus pais, dando a entender que eu era um péssimo irmão caçula. Eles nunca tentaram me dar o devido reconhecimento pelo que sou. Você diz que o valor é algo que você atribui a si mesmo, mas isso não funciona na prática. Por exemplo, na biblioteca onde trabalho, minha função é basicamente separar os livros devolvidos e colocá-los de volta nas estantes corretas. Um trabalho rotineiro que qualquer um conseguiria fazer com treinamento. Se eu deixasse de ir ao trabalho, meu chefe não teria dificuldade em achar um substituto. Sou necessário apenas para o trabalho não qualificado que presto, e não importa se sou eu quem está trabalhando lá ou se é outra pessoa ou, aliás, uma máquina. Ninguém está solicitando este eu em particular. Com um histórico desses, você conseguiria ter autoconfiança. Conseguiria ter uma sensação real de valor. Filósofo, do ponto de vista da psicologia adleriana, a resposta é simples. Em primeiro lugar, desenvolva um relacionamento horizontal entre você e outra pessoa. Basta um... Comece daí. Jovem, por favor, não me trate como um bobo. Eu tenho amigos e desenvolvo relacionamentos horizontais sólidos com eles. Filósofo, mesmo assim, suspeito que, com seus pais, seu chefe, seus colegas de trabalho mais novos e outras pessoas, você esteja desenvolvendo relacionamentos verticais. Jovem, claro, tenho diferentes tipos de relacionamentos. É assim com todo mundo. Filósofo, esse é um ponto muito importante. A pessoa desenvolve relacionamentos verticais ou relacionamentos horizontais. É uma questão de estilo de vida, e os seres humanos não são espertos a ponto de conseguir ter estilos de vida diferentes disponíveis sempre que precisem mudar. Em outras palavras, decidir que você é igual a essa pessoa ou está em um relacionamento horizontal com essa pessoa não funciona. Jovem, você está dizendo que é preciso optar entre uma coisa e outra, ter apenas relacionamentos verticais ou ter apenas relacionamentos horizontais. Filósofo, com certeza. Se você desenvolve ainda que um só relacionamento vertical, antes que perceba estará tratando todos os seus relacionamentos interpessoais dessa forma. Jovem, então até os relacionamentos com meus amigos são verticais. Filósofo, isso. Mesmo que não seja uma relação do tipo chefe e subordinado, é como se você estivesse dizendo, A está acima de mim e B está abaixo de mim, vou seguir o conselho de A mas ignorar o que B diz ou não vejo problema em quebrar minha promessa com C. Jovem, ramo. Filósofo, por outro lado, desenvolver um relacionamento horizontal com ao menos uma pessoa um relacionamento de igualdade no sentido real do termo promove uma grande transformação no estilo de vida. Com essa conquista, aos poucos seus relacionamentos interpessoais se tornam horizontais. Jovem, que bobagem. Existe um milhão de formas de desmentir isso. Pense no ambiente de uma empresa, por exemplo. Não seria nada viável o diretor e seus novos contratados formarem relacionamentos como iguais, seria. Os relacionamentos hierárquicos fazem parte do sistema da nossa sociedade, e ignorar esse fato é ignorar a ordem social. Se você descobrisse que um recém-contratado de vinte e poucos anos de repente virou amiguinho do diretor com mais de sessenta, não acharia esquisito. Filósofo, claro que é importante respeitar os mais velhos. Na estrutura de uma empresa, é natural que existam diferentes níveis de responsabilidade. Não estou pedindo que você faça amizade com todo mundo ou se comporte como amigo íntimo da empresa inteira. O importante é ser igual na consciência e afirmar o que precisa ser afirmado. Jovem, não sou capaz de discutir com meus superiores e jamais me passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas. Meu bom senso social seria questionado se eu fizesse isso. Filósofo, o que são superiores? Em que consiste essa discussão? Se alguém está avaliando a atmosfera de uma situação e dependendo de relacionamentos verticais, está se envolvendo em atos irresponsáveis e está tentando evitar suas responsabilidades. Jovem, o que há de irresponsável nisso? Filósofo, vamos supor que você siga as instruções do seu chefe e acabe fracassando. De quem é a responsabilidade? Jovem, bem, seria responsabilidade do meu chefe. Porque eu estava apenas cumprindo ordens, e foi ele quem tomou as decisões. Filósofo, você não tem nenhuma responsabilidade. Jovem, não, nenhuma. A responsabilidade é de quem deu as ordens. Isso se chama responsabilidade organizacional. Filósofo, você está errado. Isso é uma mentira da vida. Existe margem para você recusar, e também deveria haver para você propor uma forma mais eficaz de fazer as coisas. Você acha que não existe margem para recusar no intuito de evitar o conflito associado a essa mudança e evitar a responsabilidade? Está sendo dependente de relacionamentos verticais? Jovem, você está dizendo que eu deveria desobedecer ao meu chefe? Claro que, em teoria, eu deveria fazer isso. É, em teoria, é exatamente como você diz. Mas na prática eu não consigo. Eu nunca seria capaz de desenvolver um relacionamento nesses moldes. Filósofo, tem certeza. Você está desenvolvendo um relacionamento horizontal comigo agora. Está se afirmando muito bem. Em vez de pensar nesta ou naquela dificuldade, pode começar aqui. Jovem, posso começar aqui. Filósofo, sim, neste pequeno gabinete. Como eu disse, para mim você é um amigo insubstituível. Jovem, filósofo, estou enganado. Jovem, fico grato, de verdade. Mas tenho medo. Vou trazer algo muito significativo para vocês aqui. Anotem aí, prestem bem atenção em algo importante aqui do que ele está trazendo. Tem um vídeo meu, depois coloca no, por favor, só nos grupos, se você puder, que é sabedoria vertical e horizontal. Esse é um dos melhores vídeos que eu tenho mesmo lá. Foi um papo reto que eu fiz, uma conversa com o Luiz Marcelo, falando sobre isso, sobre a sabedoria vertical e horizontal. As coisas são compostas de vertical e horizontal. Vamos ver para onde que ele vai avançar nesse lugar. Mas quando ele fala que as coisas são inteiras, a consciência, a inconsciência, não dá para separar o vertical do horizontal. Você tem relacionamentos horizontais, colaborativos. Então, na qualidade do ser, eu preciso olhar e ver eu, na mesma qualidade de alma que Luzia Solange, que Elaine, que Sérgio Robson, Juramar. Alma é alma, eu sempre falo isso. Não tem alma pai, alma mãe, alma filho, alma... Alma é alma. Ela está conectada a esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, você tem estados evolutivos, vibracionais, em que está numa hierarquia vertical. Você vai ter pessoas que trabalham na mesma organização. Você vai ter cargos nessa organização. Hierarquia. Então, você precisa saber a hierarquia, o respeito disso, seja uma hierarquia pela idade, hierarquia pelo cargo, hierarquia pelo processo evolutivo, e ter consciência de que somos todos da mesma raça. E essa raça é tudo de uma raça dentro do planeta e assim por diante. Me lembra também um outro vídeo, coloca também lá, por favor, só, que é do Mário Cortella, que ele fala... Sabe com quem você está falando? Uma palestra que ele dá no Banco do Brasil. Tem oito minutos essa palestra. Se você não achar, você me fala. Mas se você colocar Mário Cortella, Banco do Brasil, você vai achar, tá só? São oito minutos. E é uma palestra que ele faz ainda com transparência, cara. Não tinha nem vídeo, não tinha nada disso. Ele vai desenhando na transparência, num reto projetor. E é muito engraçado, cara, essa palestra, porque... Vocês querem ver essa palestra agora, aqui? Quer que passe? Eu acho que, cara, fala muito sobre isso. Vamos assistir aqui, só que vai ter que dar pausa, senão eles vão cancelar a gente, tá? E você que está escutando depois, está no grupo, tá? Ou coloca no descritivo só, lembra de colocar no descritivo, tá? O link do... Ah, não estava gravando. Ok, gratidão. Você só tirou a pausa? Ou você botou para gravar? Só tirou a pausa? Porque me parece que colocou para gravar. Só tirei a pausa. Foi estranho aqui, mas tudo bem. Talvez separem duas gravações, fica esperta lá, tá bom? Então... Bom, Cortella, acabando de ver o Cortella, né? Então, vou voltar aqui, vou voltar um pouquinho, que eu não estava gravando, para dizer. Então, ele fala... Enfim, vocês vão ver na gravação, assistindo a gravação. Ser humano, né? É o quê, né? É uma espécie, dentro de seis bilhões de espécies, num planetinha, que está em torno de uma estrelinha, que é o Sol, que compõe cem bilhões de estrelas de uma galáxia, de duzentas bilhões de galáxias de um universo, que hoje a gente já fala em pluriverso, nem multiverso, é pluriverso, que se fala. Entre essas seis bilhões de seres humanos, um é você, ele fala. E eu gosto quando ele define quem que é o ser humano, né? O ser humano é um cadáver adiado, né? Que é o Fernando Pessoa fala, né? Cara, isso é demais. Então, isso é pura consciência. E aí tem um que grita na plateia, e aí o Romário, né? O Romário está acima, o Romário não conta. Então, ter essa consciência plena e pura da horizontalidade e da verticalidade, né? De entender que quanto espécie humana, tem uma horizontalidade, que você precisa entender que está aí. Na qualidade de alma, né? Mas existe uma hierarquia vertical, você precisa compreender. E aí o que eu quero trazer para vocês é, nessa qualidade humana, essa consciência de liderar e ser liderado. Você o tempo todo está liderando e sendo liderado. Você está dirigindo e sendo um assistente de direção. Isso eu tive que aprender na dança. Isso é a coisa mais difícil, ou uma das coisas mais difíceis que existem. A pessoa ser um assistente de direção. Porque qual é a função do assistente de direção? Ele municiar o diretor ou o líder de informações. Só que o que ele traz, a visão que ele traz daquilo, quase nunca vai ser atendida. Então, a possibilidade de você entrar num estado de frustração é muito grande. Da pessoa entrar num estado de frustração. Porque a pessoa tem uma expectativa do que ela está trazendo, de ser atendido. Mas isso não cabe a ela, a responsabilidade não é dela. É isso que ele está trazendo aqui na última parte do livro. A questão de ser responsável ou não por algo. Ou você achar, não. É o de cima que faz, é o de baixo que cumpre. Esse é o problema hoje da humanidade. Porque o líder que é formado hoje, que não tem excelência alguma, é uma liderança frágil, acha, ah, eu cumpro o que está falando lá de cima. Se ele não falou, eu não faço nada. E o que está embaixo? O que está embaixo tem que fazer o que eu estou mandando. E aí não funciona nada na história. Então, você precisa, do verbo precisar, ser proativo como um liderado. E você está sempre sendo liderado por alguém. E na condição de liderado, você tem que municiar o seu líder com o maior número de informações, sem expectativa alguma de que aquilo vai ser cumprido. Essa não é a sua função. A função é essa, é do líder, é do que é responsável. É do líder, não é sua, nesse lugar. A sua função é municiar. a sua função é estar cumprindo essa, e é muito difícil essa função, é muito difícil. Você cumprir essa hierarquia, sabendo que você tem essa horizontalidade, como alma, como ser. é isso que eu queria trazer. Vamos continuar aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o Cortella, sobre tudo isso que a gente acabou de falar? Juramar, Liana, Elane, ó, a nossa querida Eliane teve que sair? Ela estava aí, caiu. Acho que ela saiu faz um tempinho já. Querem trazer alguma coisa? Não? Vamos seguir? Ver esse finalzinho? Essa relação do livro aí que fala sobre o elogio e o... A crítica. E a palavra... A crítica. A repreensão. E a palavra apenas obrigada. Pessoalmente, também, eu acho que, para mim, elogio não cai assim muito, não sei se é pela pessoa, minha, elogio é meio estranho, não me soa muito bem. A palavra que você está falando? Isso. As palavras de elogio. Talvez mais a gratidão, o obrigado, assim, soa bem melhor. Essa parte do livro, eu estava analisando isso e pensei bem. Eu acho que é isso mesmo. não sei por quê. São coisas distintas, não é? Foi o que eu trouxe anteriormente. Quando você traz a gratidão, o seu sentimento de gratidão, e na medida do obrigado, porque o obrigado foi distorcido, essa palavra do obrigado foi distorcido, por essa obrigação de falar alguma coisa. Não era isso, mas, enfim. Então, quando você traz o seu sentimento de satisfação por aquilo ter acontecido, isso independe do outro. Eu sou grato por aquilo, independente do que você está fazendo, etc. Essa é uma relação horizontal, em que você olha e fala, nossa, eu sou grato. Independente do que você acha ou deseja achar, eu tenho dentro de mim a graça, a gratidão de ter vivido esse lugar. isso é uma coisa. A outra questão é a repreensão e o elogio. São coisas distintas. A repreensão e o elogio está nesse lugar que eu acabei de dizer. Quem repreende e quem elogia? O líder. Quem está liderando? Seja o pai, a mãe, quem está olhando por aquele outro ser e dando a devida medida, segundo o seu olhar. Segundo o seu olhar, que não é um olhar único, é um olhar simplesmente parcial de quem está sendo liderado por aquela pessoa. Por isso que o elogio, como também a gratidão, não tem que causar nada. Tem só que colocar justo a posto, colocar aquilo justo. É você ter a consciência de que aquela pessoa é grata. O que muda isso na sua vida? Nada. Isso é um sentimento do outro, não tem nada a ver com você. só coloca de uma forma justa, de você entender que aquela pessoa reconhece de uma forma humilde e etc. Pronto, ajustou. Mas a você não muda nada, a gratidão é do outro, não tem nada a ver com você. Quando ele te elogia ou te critica como líder, ele ou ela, o que quer que seja, também não muda nada. Só coloca a justo posto de você ter uma devida medida com o olhar de fora, porque senão você vai ficar só com o seu olhar, nada mais. de que aquilo está bem feito ou mal feito, segundo o olhar de quem? Daquela pessoa que, de repente, dentro da hierarquia vertical tem algo que você não tem naquela direção. Mas na qualidade de ser e de alma não vai mudar em nada. Absolutamente nada nessa condição horizontal. Ampliou? Ampliou justamente essas dificuldades do olhar da pessoa que está recebendo o elogio e do olhar ele externo. De como vem ou de onde vem. Acho que talvez o obrigada é, acho que dá uma sensação mais de satisfação, mas não de compromisso. Então, você percebe que é como, você percebe que a sua fala traz como você se sente com aquilo? isso não tem nada a ver com o sistema. Você está falando de você na história. Como é que eu recebo obrigada, a gratidão, como é que eu recebo elogio e a repreensão? Isso me causa algo e é isso que você tem que ver. Por que que isso te causa algo? Onde que é? Qual é a relação que você tem de defender isso ou defender aquilo ou de ter que reforçar isso ou aquilo que é justamente o que ele fala no livro? O reforço da carência ou da rejeição ou de agradar ou não agradar e que não deve causar nada. O ponto que nós temos que chegar é não causar nada. Elogios e repreensão. A gratidão ou a não gratidão. Nossa, eu fiz alguma coisa e a pessoa não é grata. Foda-se. Isso é problema dela, não é meu. Você entendeu? Se ela é grata ou não. Isso não quer dizer nada. Não vai mudar a minha conduta porque eu não faço pelo outro, eu faço por mim. Eu faço por mim. E se eu faço por mim porque eu quero fazer para a comunidade, continua sendo por mim. Não tem nada a ver com a comunidade. Sou eu que tenho essa consciência que faço pela comunidade. E diga-se de passagem porque eu posso fazer, porque eu já fiz por mim e eu tenho reserva para fazer pela comunidade. Mas eu não preciso da aprovação da comunidade. Se a comunidade vai gostar ou deixar de gostar. Ah, nossa, a comunidade gostou muito que você fez isso. Você é um gênio. Nossa, a comunidade não gostou e acha você um merda. Só vai ajustar esse lugar. Porque se eu estou fazendo e a comunidade acha que eu sou um merda, eu tenho que continuar fazendo para essa comunidade? Não. É muito simples. Simples. só está justo o posto o que é aquele lugar. Ou seja, as pessoas não estão aproveitando aquilo que eu estou dando. Olha que simples a coisa. Então, eu vou dar para uma outra comunidade. Mas não vai me causar sentimentalmente nada. Frustração, raiva, rancor, tristeza. Nem alegria, euforia, nada disso. Entende? Não significa que eu não tenha sentimento. mas o meu sentimento não depende do outro. Se o meu sentimento depender do outro ou causar alguma coisa isso ou aquilo, eu estou em algum lugar lascado, num cativeiro. Estou cativado. Estou amarrado naquele lugar. Bora lá. Isso aí. Ah, Cortella. Ah, tem só um pouquinho. São só mais dois minutos. Aqui. Tem o medo de aceitar sua proposta. Filósofo, medo de que exatamente. Jovem, da tarefa da amizade, claro. Nunca fiz amizade com um homem mais velho como você. Não sei nem se é possível manter uma relação de amizade com alguém com tanta diferença de idade ou se é melhor considerar uma relação entre aluno e professor. Filósofo, a idade não importa no amor e na amizade. É verdade que a tarefa da amizade requer uma coragem constante. Quanto ao nosso relacionamento, podemos reduzir a distância pouco a pouco até alcançar um grau de distância em que não estejamos em contato muito próximo, mas possamos esticar o braço e tocar o rosto do outro, por assim dizer. Jovem, por favor, me dê um tempinho. Só mais essa vez, preciso de um tempo para tentar entender as coisas sozinho. A discussão de hoje me deu muito material para pensar. Quero levar tudo isso para casa e refletir. Filósofo, não é de uma hora para outra que você vai obter uma compreensão real da sensação de comunidade. Seria impossível entender tudo a respeito disso aqui e agora. Por favor, volte para casa e pense nisso com cuidado, com base em tudo que já discutimos. Jovem, pode deixar. De qualquer modo, foi um golpe saber que nunca olho para os outros de verdade e que só me preocupo comigo mesmo. Você é realmente demais. Filósofo, você diz isso de forma tão alegre. Jovem, sim, adorei tudo. Claro que dói. É como uma dor aguda que me atravessa, como se eu estivesse engolindo agulhas, mas, mesmo assim, adorei. Acabei criando o hábito de ter essas discussões. Nesse meio tempo, percebi que eu queria não só desmentir seu argumento, como o meu também. Filósofo, entendo. É uma análise interessante. Jovem, mas não esqueça, eu disse que iria desmentir seu argumento e fazer você se ajoelhar diante de mim e ainda não desisti. Filósofo, obrigado. Também me diverti. Volte quando estiver pronto para retomar a discussão. Olha que interessante que aconteceu agora no final. Ele elogiou o cara. Ah, você é muito bom nisso que você faz, etc. E como é que ele começa esse capítulo? Dizendo, você para de me enganar, você está me enganando, tudo isso que eu acho. Ele fica nesse lugar, entende o jovem. Ah, é muito bom, você é mais velho, estou aprendendo muito. Então, ele elogia, elogia o cara. Como é que o filósofo recebe isso, o terapeuta recebe isso? Com uma análise. Que bom que você está aproveitando. Que bom que você está aproveitando. Entende? O que nós estamos falando aqui são duas coisas muito importantes. Duas coisas muito importantes. Ou três. Quero que vocês prestem atenção nisso com clareza. E amanhã que a gente possa ter um foco nisso que eu vou trazer. O jovem, ele tem reatividade? Tem reatividade. Ele não reage? Ele tem reatividade, não é? Então, esse é o lugar extintivo. É o lugar animal. É o lugar onde ele não tem um designer, nem uma inteligência extintiva. Falta a ele uma inteligência extintiva. Tem vários momentos que o jovem provoca o filósofo e ele reage. Em nenhum momento ele reage. você não vê ele em nenhuma reação desmedida. Que não seja pensada, justa aposta. Espera um pouquinho. Vamos analisar esse lugar, etc. Ou seja, ele não tem. Ele pega aquele lugar reativo, extintivo, agressivo, tem uma agressividade, traz uma raiva, traz uma frustração, etc. Então, a reação animalesca do jovem. Então, nós estamos falando do quê? Que o filósofo, ele traz um design emocional, sobretudo um design intelectual. Uma inteligência intelectual. Um designer, uma plasticidade intelectual. Ele faz com que a emoção e a razão do jovem seja moldado. Que vá criando uma outra plasticidade. Um outro contorno ao longo da conversa. Isso é muito interessante de observar. Ok, queridos. Algo mais? amanhã, quinta-noite. Ela é um pouco mais longa do que essa. Mas vamos deixar assim. Considerações finais? Está num ângulo diferente aí, ou Blau? Está de Blau? A Blau está de Blau. Está aparecendo a porta agora aí. É que hoje é dia de faxina, a porta está fechada. Pronto. Quer trazer alguma consideração? Alguém quer trazer alguma palavrinha? Sempre é bom trazer uma palavra. Como é que ficou para vocês? Como é que ficou latente para vocês? Não, o que eu tinha que falar era isso mesmo. Estava muito bom e eu gostei muito desse livro. É bem análise importante para a vida de cada um. Legal. Eu estava ouvindo a fala da Luzia sobre a questão do elogio, né? E... É muito curioso o ser humano, porque para mim é completamente o oposto e está tudo certo, né? Eu gosto muito de dar e receber elogio. é uma característica minha. E aí, enquanto eu escutava a fala dela, eu ficava tentando achar uma resposta porque que eu gosto de receber, né? Que é o ego, né? Massagear o ego. E eu também gosto muito de dar, de agradecer, de elogiar mesmo. E eu me sinto muito bem fazendo isso. E, às vezes, nessa reflexão, eu me pego pensando que realmente a opinião do outro, ela ainda é muito importante para mim. E aí, eu fico tentando fazer um equilíbrio entre essa importância e não depender, que isso não vira uma dependência, né? Para isso ficar algo saudável. Mas, é... Foi importante, assim, a fala dela. Queria agradecer a contribuição dela porque me fez refletir nisso, que eu nunca tinha me tocado. adoro me elogiar e muito bom esse grupo já saí me elogiando. Esse grupo é, assim, transformador na vida de todos nós que nos permitimos estar aqui. Acredito eu. Isso aí. E vai estudando. Como é que você recebe a repreensão, Eliane? Eliana? Eliana? Não muito bem. É. É esse lugar, mais do que eu elogio, é esse lugar que você tem que olhar. Porque o elogio e a repressão, eles são parte do mesmo todo. Que é um olhar para você. É como quente e frio, como noite e dia. Ele é parte do mesmo todo. Então, você está apegada numa polaridade, entende? E o outro lado, você está negando esse outro lado, né? Inconscientemente. o que você precisa fazer é retirar essa questão de elogio e experimentar mais a repressão, né? Para você estar trazendo esse inteiro. É um exercício mesmo, né? Encarar a crítica, a repreensão, né? Como algo que é só parte de você e não como todo. O problema é quando a gente entende que aquilo é totalmente a gente, né? E como se tivesse totalmente errado naquilo. Recebe aquilo com a máxima carga. Se a gente entende que é só uma situação pontual e parte daquilo e que aquilo é também você, pronto. A coisa está ajustada. E um outro exercício bom é quando vier o elogio, você falar para você mesmo, né? Assim, isso não me causa nada. É você baixar a emoção que vier. Não reforçar a emoção. É você receber aquele sentimento, mas não reforçar ele. É dizer, está tudo bem, mas isso não sou eu. e baixar esse lugar. Vai estar relativizando o ego. Vai fazer e aí vai ajustar do mesmo lado da repreensão. Bom, isso também sou eu, mas não sou totalmente eu. Graças a Deus que alguém está dando esse olhar para mim, para poder me olhar com mais profundidade. Eu falando comigo mesmo. E aí as coisas vão se ajustando. Nossa, fez muito sentido. E acho que é algo bem possível realmente de eu fazer mesmo. E poderoso. Porque só enquanto você falava, eu fechei os olhos e fiquei imaginando realmente já mentalizando isso e já deu uma tranquilidade, uma paz. Isso, passa, é grandioso, você vai engrandecendo, porque você vai se empoderando, entende? Você não fica mais refém da situação, você toma posse dela. E aí tudo muda, tudo ajusta, tudo muda. Ok. Esse aviso virou uma sessão terapêutica. Gosto de, como eu falei, dar elogios e receber elogios, mas eu sinto a necessidade, eu vou estar vendo o pessoal, de ter eu me convencido a mim mesma, eu tenho que estar convencida disso. Então, se recebo ou dou, se eu dou, eu gostaria de saber que a pessoa recebeu isso, se eu não dou, eu quero saber que a pessoa também esteja satisfeita que ela fez ou ruim ou bom, bom trabalho. E eu, primeiramente, tenho que estar convencida de mim mesma sem precisar do elogio, ou mesmo quando vem uma elogia, eu tenho que estar convencida antes desse elogio que eu fiz um bom trabalho ou não, entendeu? Eu acho que essa necessidade, eu, Solange, como isso, tá bom? Tá bom. Elaine? O que que é? Não quero trazer nada, não. Já trouxe, tá bom. Jura, Mar, sempre é importante estar trazendo uma fala, uma reflexão, tem que fazer esse exercício, tem que trazer esse exercício de trazer a fala. O que é? O que é? O que é? sempre trazer a fala, jorrar um pouco, contribuir com a nossa visão para o outro, sobre o mesmo ponto, então, é uma vista de um ponto, que é importante. Queridos, então, a gente se vê amanhã no nosso quinto, quinta noite, finalizar mais um livro, cara, que incrível, tá bom? Um beijo, divulguem, divulguem o canal para que tenha cada vez mais e mais pessoas aqui, tá bom? Beijo na alma de vocês, valeu! Valeu! e aí